Nós estamos partindo naquele piquem, o bonde partiu pra Rocinha Granada G3zão, hoje Dedo pro alto, vamos partir, vamos partir O bonde partiu pra Rocinha Granada G3zão de ponto 30 Oh mangueira E a mangueira puxa o bonde jogando várias Armado de G3 É só guerreiro de exposição, tá ligado, é só bandido É o bonde da mangueira, se tentar tu tá fudido Que é caô Se quer caô Sem neurose eu dou-lhe um papo Meu mano eu tô tranquilão Forte abraço, tá ligado, pesadão é o São João Olha eu vou te dar-lhe um papo Sem neurose eu não brinco É por isso que eu digo Mangueira, destrava os bico, porra Destrava os bico Vamos partir lá pro macaco É o bonde do gordão Esculachando os velaçados A bala tá comendo Quem não for Me desculpe Eu tô de meiota Tô boladão com vários pente É a mangueira Foi cem por cento de exposição Pode dar Julio Antônio e não tem piedade Somos R e L É nóis, é nóis, é nóis Minho E o macaco tá querendo abusar Que é louca Civil mandador Sabe por que Vou ver melhor Os terceiros ADA É o bonde de vários pente Eu sou CV Claudinho Tipo assim, ó Tipo assim, ó